olá pessoal boa noite hoje nós vamos iniciar nosso curso de sketchup ok então então como aula zero eu vou ensinar vocês a instalar e configurar o sketchup ok é primeiramente eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês estarem fazendo o download do sketchup ok então vamos lá para a instalação como se faz tá após você ter instalado o sketchup tá ele vai estar compactado tá aqui ó mas esse arquivo aqui escrito sketchup completo ok ele vai estar zipado como rar né não como zip tá então eu sugiro que vocês tenham instalado na máquina de vocês o compacto descompactador um zip ou em rar tá tá ok então você baixou ele do link vai fazer o que você vai extrair como você extrai você vai clicar com o botão direito certo vai clicar aqui ó extrair para sketchup completo ele vai extrair vai criar uma pasta certo dentro dessa pasta vai ter outra pasta de sketchup você vai instalar o programa aqui ó o executador tá vendo é esse arquivo google sketchup 8 pro tá você vai clicar duas vezes ele vai perguntar se você quer instalar você vai clicar em sim e aí ele vai instalar clique em next aceita clique em next 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 instalar só vou dar uma cortada aqui no vídeo para agilizar tá ok quando voltar ao término da instalação eu volto ao vídeo tá voltando aqui pessoal a instalação terminou toquei o 100% então você vai clicar em finish terminar feita a instalação vão aparecer aqui ó três ícones tá do sketchup tá certo e agora a gente precisa fazer o que a gente precisa usar o crack né que é para poder habilitar a versão full dele como vai funcionar primeiramente aqui ó você vai copiar dentro da pasta você vai clicar em ressource tá vai selecionar essas duas pastas aqui ó tá e vai copiar ok aí você vai fazer o que você vai vir no seu disco local no seu computador geralmente o disco c né vai vir aqui em em programes files 86 e vai procurar o google google sketchup 8 certo o homem voltando na pasta o seu computador então vai ficar assim ó disco local arquivos de programas x86 né program files x86 google google sketchup 8 na pasta ressource tá você vai colar as duas pastas que você copiar anteriormente tá ok só que ele vai pedir para substituir que que você vai fazer você vai clicar aqui ó fazer isso para todos os itens atuais e vai clicar em sim vai aparecer uma nova janela você vai clicar aqui embaixo ó fazer isso para os próximos 112 conflitos e vai clicar na opção copiar e substituir vai pôr em continuar ele vai copiar e substituir os arquivos certo pronto substituindo os arquivos falta agora você fazer o que você colocar o número de série do programa tá então eu vou voltar lá no downloads vou voltar na pasta no crack tradução eu vou eu vou clicar aqui ó serial tá certo então eu vou copiar esse código aqui vou abrir meu sketchup e aqui ó eu vou clicar em adicionar licença adicionar licença eu vou seguir a sequência ó nome de usuário eu vou clicar vou selecionar isso daqui vou copiar vou colar número de série vou pegar esse número aqui vou copiar e vou colar verifica para não sobrar para ver se não está sobrando nenhum espaço tá aqui ó e aqui número de autorização esse número de baixo copia e cola dá um ok 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 pronto o arquivo já vai estar licenciado pronto para o uso tá ok então para você abrir um arquivo novo como você vai fazer você vai ficar aqui ó começar a usar o sketchup tá ok seleciona o modelo pode ser esse metros aqui clica aqui embaixo começar a usar o sketchup prontinho o seu sketchup já tá pronto para o uso tá ok então é isso pessoal se você tiver alguma dúvida tá ok posta aí nos comentários e as aulas seguintes serão já o aprendizado do software tá ok um abraço